Como é que é possível que os próprios serviços estejam a interiorizar nas contas consolidadas umas contas que nem sequer politicamente foram validadas pelo município? Na análise da documentação que nos foi apresentada, há duas questões que me parecem ser relevantes daqui com o cara. A primeira delas tem a ver com os reincidentes atrasos com que as contas das entidades pertencentes ao grupo de primo de consolidação do município estão a ser apresentadas. Há uns anos atrás era habitual nós recebermos e discutirmos e votarmos aqui as propostas do Simas, da Oeiras Viva, da Municípia e da Parque Esteja e de repente tudo é adiado e este ano estamos na situação em que apenas as contas da Parque Esteja aqui vieram antecipadamente em relação à apresentação desta proposta 546-2024 das contas consolidadas. Apenas a Parque Esteja aqui veio à Assembleia para aprovar as contas antes destas contas consolidadas. Mas este ano há uma situação ainda mais curiosa, é que apesar da justificação que está na documentação, a verdade é que no caso da Oeiras Viva nem sequer a Câmara, nem sequer a Câmara, analisou as contas da Oeiras Viva para que ela se possa refletir nas contas consolidadas. E a minha questão é perguntar como é que é possível nós estarmos e irmos votar as contas consolidadas do perímetro do município, portanto município mais o Oeiras Viva, Parque Esteja e Município, que é a 100% mais o Simas, que é a 50%, se uma destas entidades participadas não viu sequer as suas contas ainda aprovadas no Executivo. Como é que os serviços da Câmara, e quero dizer desde já que, mais uma vez, as contas estão muito bem apresentadas e do ponto de vista técnico nos parecem sem qualquer matéria a apontar, mas como é que é possível que os próprios serviços estejam a interiorizar nas contas consolidadas umas contas que nem sequer politicamente foram validadas pelo município. E, portanto, estas questões gostaria de ter respostas que, obviamente, não são técnicas, mas são sobretudo questões políticas que aqui coloco e que são essenciais para nós continuarmos a fazer este debate hoje aqui das contas consolidadas.